Bom, e o governo de São Paulo anunciou algumas parcerias para a construção de moradias populares no Estado. O projeto também prevê novos parques na capital e também na grande São Paulo. Soraya Laonha de volta com a gente. Soraya, o governo prevê construir quantas moradias? Conta pra gente. Paula, a intenção do governo estadual é de construir 50 mil unidades habitacionais populares e de interesses sociais. Esse projeto está incluído dentro do PPI, que é aquele programa de parcerias de investimentos aqui de São Paulo, que prevê, portanto, a construção dessas 50 mil casas populares, 30 mil só aqui no centro da capital paulista e as outras 20 mil espalhadas e divididas por cidades, tanto do interior, da grande São Paulo e também do litoral. A iniciativa promete beneficiar diretamente cerca de 175 mil famílias, mil pessoas e atrair 12 bilhões de reais em investimentos. Como você disse, a administração estadual também estuda a possibilidade de viabilizar a concessão de nove parques estaduais à iniciativa privada. Parques espalhados em várias regiões aqui da cidade, Zona Norte, Leste, Sul e também na grande São Paulo. Segundo o governo, esse programa pode gerar 200 milhões de reais em investimentos e cortar despesas anual de 48 milhões de reais em manutenção. Só que apesar deste anúncio ter sido feito pelo governo estadual nesta quarta-feira, ainda não há previsão para que esses projetos, de fato, sejam colocados em prática.